Quando eu era Forgas ao Novo Fui cantar numa rica fazenda De uma dona que veio da Síria Pra os Forgas não se amedrontaram Por me ver tinir as cordas caipira Fui fazer a minha saudação Quase que me puseram na envira Pra perder meu chapéu de castor Mas servei minha vida e da dona Jandira Foi no ato de um casamento Nós saímos passear na vila Quando foi da igreja procivir Nós dois era os primeiros da vila O escrivão fez um ar de censura Respondi no meu modo caipira Perguntou como é que eu chamava Eu me chamo amor firme da dona Jandira Apartei da famosa morena Por enredo da prima por filha Ela andava só triste e chorando Eu também já fiquei meio gira Vou fazer uma promessa gostosa Só pra ver se a nossa sorte vira Linda eu tenho uma viva esperança De deitar nos braços De quem, companheiro? Da dona Jandira Que vem, companheiro? Da dona Jandira Obrigado.